Não aprendi a viver Amar julguei que bastava E a pouco e pouco, sem querer Comecei a perceber Que já nem sequer te amava E a pouco e pouco, sem querer Comecei a perceber Que já nem sequer te amava Tudo aquilo A fingir que ainda te quero Já não é o que eu já sou Se chega, ainda estou Se volta, já não te espero Se chega, ainda estou Se falta, dá-me estou Se volta, já não te espero São sombras do que perdi Os gestos com que minto São restos do que senti Da vida que não vivi Do amor que já não sinto São restos do que senti Da vida que não vivi Do amor que já não sinto Sonhei o sonho perfeito Adormeci até do lado E agora, quando me deito Tu és um sonho desfeito Me mantém acordado E agora, quando me deito Tu és um sonho desfeito Me mantém acordado